Ah, lembrei o que eu estava falando quando parei para ver. Eu estava falando que certas linguagens, como o PHP, por exemplo, se eu coloco o número 10 entre aspas, esse número 10 passa a ser um string. Se eu quiser trabalhar com o inteiro 10, eu não coloco aspas. Então, no shell não tem isso. Tanto faz ter aspas ou não ter. Ok? Enfim. Mas se eu quiser representar o número 10 de uma outra forma. Bom, eu posso utilizar as variáveis para isso. E a variável não é um tipo de dado, mas é um recurso sintático, é um recurso léxico da linguagem, é um recurso de linguagens, onde você, através do identificador, aponta um dado, aponta um valor. Então, a representação de um valor é outra forma de expressar o valor. Deixa eu só fechar aqui com tab e abrir aqui com tab também, porque a gente vai falar de variáveis. Então, uma variável qualquer é o identificador que aponta para um valor que é armazenado na memória. Se eu falo que var igual a 10, eu fiz uma atribuição de um valor a uma variável. Essa é uma operação de atribuição. O sinal de igual aqui não é, não representa uma igualdade. Eu não estou dizendo que var é a mesma coisa que 10. Não. Eu estou atribuindo o valor 10 ao nome, ao identificador, que eu chamei de var. Poderia chamar de fruta, por exemplo, e atribuir a esse nome, a esse identificador, um valor banana. Então, a partir de agora, eu tenho dois identificadores que me remetem a valores diferentes. E ambos os valores, tanto 10 quanto banana, são do tipo indeterminado, como nós vimos antes. Eles serão tratados como sequências de caracteres, strings. Está certo? Então, eu posso fazer coisas como eco e cifrão var. O que é o cifrão var? Var é o nome do identificador que eu criei para me referir ao valor 10. Isso é o identificador. E o cifrão? O cifrão é o recurso do shell que, antes que esse comando seja executado, vai providenciar a substituição deste nome, deste identificador, pelo valor para o qual ele aponta. No caso, 10. Então, antes do eco ser executado, o shell vai trocar cifrão var pelo valor 10. Aí o eco vai ver isso aqui, eco 10. E vai executar e vai imprimir 10, porque 10 é o argumento que ele recebeu. 10 foi o argumento passado para o eco. Deixa eu voltar aqui e só reproduzir com a expansão do nome var. Expansão cifrão da variável var. E aí eu tenho o mesmo resultado. Mas, enfim, entenderam a ideia da substituição? Isso é a expansão. E é engraçado porque não há um acesso direto a essa variável. O que há é uma troca mesmo do nome dela pelo seu valor. E é isso que caracteriza no shell a maior parte da manipulação de dados em variáveis. Ah, sim, eu lembrei. E por que chama variável? Porque, neste momento, o valor atribuído a este nome é 10. Mas, se eu pegar aqui e disser que var igual a laranja, eu faço essa nova atribuição e a expansão de var vai me mostrar outro valor. Então, como o valor associado ao nome pode variar, esse tipo de elemento da linguagem é chamado de variável. Porque é um nome que aponta para um valor, mas não qualquer valor. Um valor que pode variar. É uma variável. Maravilha. Seguindo em frente, o que eu tenho aqui? Atribuição, já mostrei. Nos comandos, acesso por expansão. Já mostrei. Em expressões, é engraçado porque lá é utilizado mesmo o lance de apontar para o valor e ler, acessar de fato o valor. Como assim? Eu vou fazer um exemplo aqui. A igual a 2 mais 2. Isso aqui é uma expressão aritmética. Eu vou tirar o A. Repare que eu posso executar isso aqui. Essa expressão aritmética, 2 mais 2, é uma soma aritmética. E eu faço isso utilizando os parênteses duplos, que são o comando composto também. E eu não tenho nada visualmente que me indique qual foi o valor avaliado dessa expressão. Eu não tenho acesso a isso simplesmente executando essa operação. Mas ela acontece. Em algum lugar, ela pode causar uma certa diferença. Eu poderia atribuir externamente o valor dessa expressão através de uma expansão. A expansão aritmética. Mas eu não quero trabalhar com isso agora, porque é meio que trapaça. O que eu quero mostrar é que, independente de usar ou não uma expansão dessa expressão, eu posso armazenar esse valor em uma variável. E repare que aqui eu estou usando espaços igual, porque aqui dentro as regras são outras. Aqui eu preciso escrever expressões aritméticas e lógicas válidas, e não comandos do shell. Aqui eu não estou trabalhando com comandos ou argumentos de comandos. Eu estou escrevendo uma expressão. Então, aqui vale espaço, vale colocar, inclusive, várias expressões, vale parênteses para mudar a precedência das operações. Tudo isso é válido. E, inclusive, a atribuição de resultados de operações aritméticas a variáveis. Então, perfeito. Aqui fora da expressão, eu posso acessar o valor dessa variável. E eu só vou poder fazer o acesso a isso através de uma expansão, porque aquele valor tem que virar um parâmetro na linha de comando, senão não tem como eu utilizar esse valor. Então, cifrão A, expansão do valor em A. E o valor é 4. Agora, dentro da própria operação aritmética, eu posso utilizar variáveis sem expandir. Olha aqui, elas passam a ser expressões. E expressões são coisas que representam valores. Então, como elas são expressões, e não há expansão. Há a própria representação do valor. Então, aqui eu estou fazendo uma nova atribuição de valor A, que vai pegar o valor anterior de A. Olha, sem cifrão. Eu não estou expandindo. Eu estou usando o A como representante de um valor. Ele é uma expressão. Mais o valor 2. Então, eu estou acessando a variável A, só que diretamente pelo valor que ela representa. E aí, o valor atual de A qual é? Está aqui em cima, é 4. Se eu fizer A mais 2 aqui, é 6. Então, o novo valor de A será 6. E aí, dando Enter, fazendo o eco de A, é 6. Então, repararam como é diferente? O acesso a uma variável fora de uma expressão e dentro de uma expressão, fora da expressão, todo valor tem que ser transformado em parâmetro de algo que será executado. Um argumento, um valor qualquer que será processado. Já nas expressões, tudo representa um valor, inclusive as letras. Aí vem aquele negócio. E se eu tivesse uma expressão aritmética aqui com banana, por exemplo? Eu não vejo erro nenhum. Mas banana, em princípio, é uma expressão. E se é uma expressão, ele deve representar um valor. E que valor ele representa? Se não for valor numérico, nada que me interesse veio aqui. Se eu fizer a expansão disso daqui, a gente talvez tenha uma noção melhor. Porque aqui, a expressão banana resultou no valor zero. E uma coisa muito legal sobre expressões aritméticas, é que se elas são avaliadas como valor zero internamente, elas saem com erro. E olha o que vai acontecer. Lembra do cifrão interrogação, que armazena o estado de saída do último comando? Olha lá. Erro. Então, o resultado passa a ser imprevisível por isso. Porque banana é uma sequência de caracteres e, em princípio, vai ser tratado como se fosse o nome de uma variável. Um identificador de uma variável. E aí, como o identificador não tem valor nenhum, o valor nenhum é zero. E, com isso, a minha expressão é executada. Aparentemente, tudo ok, mas ela saiu com o estado de erro. Mas também, não pense que isso é nada demais. Porque se eu fizer aqui, se a minha operação aritmética for 2 menos 2, isso resulta em zero. E também, eu tenho um estado de saída de erro. Se a minha expressão for um número inteiro, zero, aqui, também é um valor válido, mas, mesmo assim, a minha expressão sai com erro. Ao passo que, se eu colocar aqui o valor 1, a minha expressão sai com sucesso.